O que é a natureza? Este é o primeiro dos salmos referentes à natureza, onde a majestade de Deus se revela na natureza e na vida humana. O Deus que tem o poder de criar um mundo e cuja glória ultrapassa os limites do conhecimento humano, dá às pessoas a administração da criação. Diante do infinito de uma noite estrelada e da obra de Deus, o salmista reconhece que não vale nada e, ao mesmo tempo, percebe a verdadeira dignidade do ser humano ao ser seu representante, o representante de Deus na Terra. No Salmo 8, uma bela figura literária é usada ao repetir na última estrofe, epifonema, o pensamento da estrofe inicial. Nesta primeira frase, você pode notar uma combinação de duas palavras como Javé e Adonai, que designam ao Senhor como o legítimo mestre daquilo que Ele criou. Da mesma forma, o salmista se dirige a Deus, não como uma divindade nacional, mas como o Senhor do Universo. Jesus Cristo citou essa passagem em Mateus 21,16 para justificar o louvor das crianças no templo, apesar das objeções dos escribas e fariseus. Na expressão, por causa dos teus adversários, o sentido geral é muito claro. O Senhor ordenou que até mesmo os representantes mais fracos da humanidade fossem seus defensores, a fim de confundir e silenciar os que se opõem ao seu reino e que negam sua bondade e seu governo providencial. O salmista observou a grande obra da criação, incluindo os céus, a lua e as estrelas, como resultado do trabalho manual dos dedos divinos, e então expressou sua admiração de que o homem infinito tem a grande responsabilidade de supervisioná-la, supervisionar a criação espetacular. As perguntas retóricas do verso 4 enfatizam que o filho do homem é uma criatura insignificante no universo. O ser humano está muito acima de todas as criaturas deste mundo terrenal e é favorito da providência, a ponto de ter sido feito um pouco menor do que os anjos, diz o verso 5. Esta é a perspectiva, esta é a antropologia bíblica. O verso 6 nos mostra que o ser humano é um rei terreno que tem território e súditos. Este domínio, recebido na criação, nunca foi perdido completamente. Satanás o usurpou, mesmo que apenas temporariamente, mas ele o devolverá quando Deus o obrigar no final dos tempos. Davi refletiu sobre a posição do homem como representante de Deus na criação. Depois que o Criador fez Adão e Eva, ele ordenou que eles dominassem e subjugassem a terra. Gênesis 1, 28 Todas as criaturas vivas estariam sob seus pés, mas devido ao pecado, esse senhorio nunca foi totalmente realizado. A contemplação da majestade de Deus e a dignidade do ser humano como seu representante conduzem, sabe o quê? Conduzem à adoração. A majestade de Deus é demonstrada no cuidado e na concepção do ser humano que é finito. E é por isso que você e eu temos motivos para confiar em nosso Deus e para agradecer por seu cuidado conosco. Ótimo dia para você!